No início, Kélsia nem se preocupou. Foi deixando o assunto para depois. Primeiro eu trabalhava muito e eu não tinha tempo para me cuidar. E eu ficava o dia todo sem alimentar, me alimentava no final do dia e deitava para descansar. Aí eu comecei a engordar. Eu achava, não, eu vou emagrecer. Não, uma hora eu cuido, uma hora eu cuido. E já se passaram uns 13 anos e eu não consegui emagrecer. E não consigo. Já se faz 13 anos que eu estou obesa e não consigo emagrecer. Quando os problemas de saúde começaram a aparecer, o alarme soou. Ela percebeu que precisava de ajuda. Eu estou já com grau 2 de obesidade e pré-diabética. Kélsia está fazendo acompanhamento em um centro especializado na rede pública de saúde do Distrito Federal. O centro foi criado há um ano e tem 200 pacientes obesos em tratamento. Para essas pessoas nós oferecemos um atendimento em grupo multiprofissional. Na presença do nutricionista, do psicólogo, além do médico e outros profissionais, como o fisioterapeuta e outros que vão se agregando para trazer uma contribuição para essa equipe. Esses trabalhos em grupos. Após um período em grupo, esses pacientes são assistidos individualmente durante dois anos. Com que objetivo? No objetivo de se alcançar uma correção dos fatores que levaram à obesidade e que eles alcancem uma perda de peso razoável e sustentável. Agora, para uniformizar o tratamento oferecido na rede pública de todo o país a quem tem sobrepeso ou está obeso, o Ministério da Saúde vai criar um protocolo clínico com diretrizes sobre como tratar a doença. Para isso, está acolhendo sugestões da sociedade. Até o dia 11 de setembro, a população e os profissionais de saúde podem participar da enquete publicada na página do Ministério da Saúde na internet. Quando estiver pronto, o protocolo vai reunir as recomendações para o atendimento de pessoas com sobrepeso e obesidade no Sistema Único de Saúde. A partir desses subsídios, avalia quais são os melhores diretrizes e protocolos clínicos e terapêuticos para a obesidade, quais seriam as melhores condutas para orientar os profissionais e avalia qual é a custo-efetividade das medidas propostas para incorporação no Sistema Único de Saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade e o sobrepeso quase triplicaram desde 1975. Em 2016, quase 2 bilhões de adultos em todo o mundo estavam com excesso de peso. Aqui no Brasil, de acordo com a pesquisa Vigitel feita pelo Ministério da Saúde, em 2017, quase 20% dos brasileiros estavam obesos e mais da metade da população das capitais brasileiras estava com excesso de peso. A obesidade pode levar a problemas como hipertensão, diabetes e câncer. Por isso, quanto mais cedo o sobrepeso for detectado, mais qualidade de vida poderá ter o paciente. É preciso uma avaliação médica e uma avaliação nutricional. E isso é oferecido nas unidades básicas de saúde. Então, se você é um usuário e que está observando suas crianças, ah, será que o meu filho é obeso? Será que o meu filho já está acima do peso? Dirija-se até a unidade básica de saúde, converse com a equipe de família e que é o profissional que vai identificar se há já algum grau de sobrepeso e obesidade ou se é só uma característica familiar. Kelsey agora espera ter força para ir até o fim na luta contra a obesidade. Aí, o que ele sabe? Que é a cura de você, que vai salvar a sua vida e sua alimentação. Uma alimentação saudável, uma alimentação rica em fibras, naturais e uma vida saudável, uma atividade física.